Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar 5 macetes que você precisa aprender pra trabalhar com o seu delivery através do Instagram. Pois é, se você quer alavancar aí as suas redes sociais, né, fazer o seu Instagram ter vários pedidos, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Tenho aqui 5 macetes, gente, que com certeza vão fazer com que você saia de 0 seguidores pra 10, 15, 20 mil seguidores super rápido. Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo pra dar aquela forcinha pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir lá na rede social vizinha, vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai estar na descrição, por lá eu compartilho mais a minha vida pessoal, tá bom? Então quer me conhecer pessoalmente? Vai lá me seguir e bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a profissionalizar o seu Instagram, então fica aqui comigo até o final do vídeo. Bom, gente, quem me segue lá no Insta, sabe, eu comecei esses dias, eu não tinha Instagram, né? Apesar de ter trabalhado 12 anos com marketing digital, ter trabalhado na conta de várias empresas, né? Então eu alavanquei várias empresas que eu trabalhei no Instagram, também no Facebook. Eu comecei recentemente na minha rede social própria, pessoal. Então tem aquele ditado que diz que quando casa de ferreiro espeta de pau, pois é, é assim que funciona, né? E lá eu fiz várias coisas que eu vou falar aqui pra vocês hoje e que estão dando certo pra conseguir todos os dias novos seguidores, tá? Primeira coisa que tá dando muito certo, gente, que vai dar muito certo pro seu delivery também, é aproveitar as trends do momento e adaptar elas para o nicho específico. Então eu vou dar um exemplo. Lá no Instagram eu não falo de empreendedorismo, lá eu falo sobre o nicho de emagrecimento. Porque é uma fase que eu tô passando na minha vida, assim, né? Que eu tô entrando numa alimentação mais saudável, numa vida mais saudável. Então dieta, treino e tudo mais. Então eu resolvi compartilhar essa parte da minha vida por lá. Então esse é o meu nicho. Se você trabalha com delivery de cachorro-quente, pizza, enfim, pizza no cone, salgados, enfim, você tem que saber qual que é o teu nicho. O teu nicho é o que você trabalha, tá? E o que você quer compartilhar lá no Instagram. E, gente, as trends são aquelas músicas do momento, aqueles tipos de vídeo no momento que todo mundo tá fazendo, tá? Então, famosos tão fazendo, pessoas anônimas tão fazendo. Quando você vai rodando ali, né, o feed dos reels, você vê várias pessoas fazendo o mesmo estilo de vídeo. Então isso é uma trend. Porque eu sei que muitos de vocês não sabem o que é uma trend, né? Por isso que eu tô explicando. E aí você vai fazer um vídeo, um reels, adaptando essa trend para o seu nicho. Porque a possibilidade de viralizar é muito, 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 muito grande, tá? Então pense nisso e faça isso que eu tô te dizendo. Que eu garanto que mesmo que você não tenha nenhum seguidor, você já vai conseguir aí pelo menos 100, 200 seguidores já. Às vezes com uma trend. Foi assim comigo, tá? Foi assim comigo. Primeiras trends que eu comecei a lançar por lá, já consegui 50, 60, 70 seguidores, assim, bem rápido, tá bom? Segunda dica, gente. Saiba que os primeiros 3 segundos dos seus vídeos nos reels são os mais importantes. Então eu cometi um erro no início, ali, quando eu tava trabalhando na minha rede social pessoal, que era de não colocar algo chamativo nos primeiros 3 segundos, como por exemplo uma legenda ou a melhor parte dos reels. Você tem que saber que os 3 primeiros segundos são mais importantes. Que é o momento que a pessoa passa o olho ali e joga o reels pra frente, tá? Joga o teu reels pra cima ali. Então é a parte mais importante. Então dê ênfase a esses 3 primeiros segundos. Ah, eu dei aqui duas dicas já, né? De vídeos nos reels e tudo mais. Quero falar uma coisa bem importante aqui pra vocês, gente, que não adianta. Quer trabalhar no Instagram? Quer trabalhar no TikTok? Quer ter seguidores? Você vai ter que deixar um pouco a vergonha de lado e trabalhar com o seu nicho, tá? Se você não quiser aparecer na frente das câmeras, não precisa. Você pode fazer vídeos específicos do seu produto, do que você vende. Mas você tem que saber que você vai ter que sair da caixinha, vai ter que sair da zona de conforto pra isso tudo dar certo, tá bom? Então, terceira dica. Vou dar uma dica aqui de ferramenta agora de edição. Tem uma ferramenta que se chama CapCut. Esse vídeo não é patrocinado, tá? Então eu não ganho pra falar dessa ferramenta pra vocês. Que é uma ferramenta maravilhosa que eu tenho utilizado pra editar os meus reels, né? Pra editar os conteúdos que eu faço no Instagram. É uma ferramenta bem intuitiva. Você aprende ali usando ela mesmo, a cortar, editar um vídeo. É uma ferramenta bem fácil de usar. E conforme você vai utilizando a ferramenta, você vai ficando mais craque nela, digamos assim. Você vai ganhando experiência e vai fazendo vídeos cada vez melhores. Então, sempre o teu conteúdo vai ser um melhor que o outro, sabe? Quanto mais conteúdo você postar, quanto mais conteúdo você fizer, melhor você vai ficar nisso. Então, faça bastante conteúdo, tá? Que já vou emendar aqui na quarta dica, gente, que é a dica. Poste todos os dias. Por trás, gente, do Instagram, né? Tem um algoritmo que a gente chama. E esse algoritmo, ele é o responsável por fazer, entregar os teus vídeos pra mais pessoas. Digamos assim, tá? Então, se você tem consistência posta todo dia, a ferramenta por trás do Instagram vai gostar disso e vai começar a entregar o seu vídeo pra mais pessoas. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma meta de postar pelo menos dois reels por dia. Eu posto dois reels por dia e vários stories do meu dia a dia. Então, essa é uma meta que eu tenho. Às vezes, eu posto um, mas a minha meta é postar dois conteúdos por lá, por dia. Produzir, fazer dois conteúdos, tá? Então, é o que eu recomendo que você faça também. Pelo menos dois, três reels por dia. Stories também, né? Pra engajar os seus seguidores, tá? Essa parte também de ferramentas, a reels, stories, postagens, é importante que você explore tudo isso, que você use tudo isso dentro do Instagram, tá? Porque aí o algoritmo também vai começar a entregar o teu conteúdo pra mais pessoas. Agora, seguindo aqui pra dica mais importante, gente. O Instagram é como se fosse um funcionário seu, assim, no meu ponto de vista, como um especialista de novos negócios. Ele vai trabalhar pra você de forma automática, de forma orgânica, vendendo o seu produto, mas você precisa gastar uma energia nele pra que ele trabalhe. Do mesmo jeito que há um funcionário, né? O teu funcionário trabalhar bem, trabalhar se sentindo feliz, produzir bastante. Você tem que estar constantemente motivando e gastando uma energia ali, até ensinando e tudo mais. Então, eu tenho essa mesma concepção pra o Instagram. Por exemplo, a diferença é que também o Instagram, o funcionário, ele vai vender, por exemplo, o teu produto de uma a uma pessoa. O Instagram, não. Ele vai entregar, entregar, tô com problema com essa palavra, vai entregar pra mais pessoas ao mesmo tempo. Acho que deu pra entender, né? Pra que você possa utilizar a capacidade máxima do teu Instagram, fazer ele trabalhar pra você na quantidade, na capacidade máxima, você vai ter que entender tudo sobre ele. Quando a gente tem conhecimento e a gente entende tudo sobre o que a gente tá fazendo, a probabilidade de dar certo é muito grande. Então, eu quero te levar agora ali pra tela do meu computador, que eu vou te mostrar um curso de Reels muito bom, gente. Esse curso aqui é o curso que eu recomendo pra você, pra você conseguir já 10, 15, 20 mil seguidores bem rapidinho na sua plataforma, no seu Instagram. Então, vamos ali pra tela do meu computador. Eu só peço que você fique aí no vídeo até o final, porque essa parte pode ser a parte que vai mudar a sua vida e o seu delivery. Bom, gente, eu como especialista em novos negócios, eu estudei muito pra chegar até onde eu cheguei, né? Poder ter o meu próprio negócio, pra poder ter ajudado várias empresas a empreenderem. Então, eu tive que estudar muito, fiz faculdade, fiz vários cursos profissionalizantes, né? E eu vou indicar um curso pra vocês aqui hoje, pra quem quer realmente sair da pindaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda, gente. Não adianta. O caminho é a capacitação, é a informação, é o estudo. Estudem. Porque quando você estuda, você evita um monte de pedras no caminho desnecessárias. Quando você lança um conteúdo lá no Instagram, se você sabe o jeito correto de lançar esse conteúdo, a hora correta, como editar, o jeito correto, com pouco esforço, você já vai conseguir viralizar os seus primeiros vídeos, um dos seus primeiros vídeos ali postados. E daí, consequentemente, vai conseguir muitos seguidores e, consequentemente, muitos clientes novos que vão te pedir, fazer um pedido do seu delivery através do direct, através do número de WhatsApp que você vai divulgar por lá. Então, é importante ter conhecimento, tá? Esse curso aqui, ele não é meu, que eu tô indicando pra vocês, é uma indicação de amiga. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar pra vocês na descrição do vídeo. Então, aqui embaixo, logo abaixo ali do título, tem um botãozinho mais. Clique nele pra ver todos os links que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Que é a Rainha do Reels, o curso, ó. O método passo a passo de como eu aumentei mais de 180 mil seguidores em 3 meses, tá? Fazendo Reels no Instagram. Então, o que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender ideias de como ganhar dinheiro, como crescer no Instagram, quais aplicativos usar pra editar usando apenas o celular, como ter criatividade e ideias pra criar vídeos que bombam, tá? Estratégias que funcionam pra crescer no Reels. Se você tem vergonha, você vai aprender ainda a faturar muito sem aparecer, tá? E aí, é tudo em vídeo aula. Então, o curso que eu achei bem interessante. Ela vai te ensinar como gravar esses vídeos aparecendo ou não, como colocar trilha sonora, legenda, como editar, como fazer aquelas transições legais, sabe? Que a gente vê no Reels. Aquilo ali é tudo feito pelo celular. É fácil, você pode fazer com o celular que você tem aí na sua casa. Não precisa ser um iPhone de última geração, que às vezes as pessoas acham, né? Ah, pra eu bombar, eu preciso ter um iPhone de última geração. Não precisa. Basta você ter as ferramentas corretas pra estar trabalhando com o Instagram e saber, né? Como usá-las, né? Você vai aprender a fazer voiceover, vai aprender a ter criatividade. Muita gente não sabe como ter criatividade. Aqui você vai aprender, tá? E, Camila, quanto que custa o curso, então? Olha só. O curso, ele custa só R$147,00. R$147,00 somente, tá? Esse que é o preço do curso, você vai parcelar ele até 12 vezes. Então, pelo preço de uma pizza, gente, uma pizza gigante, você consegue estar tendo todo esse conhecimento pra conseguir em 3 meses 180 mil seguidores, tá? Pra você se inscrever nesse curso, é só você clicar no botão Quero Aprender Reels. Você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento. Nessa página de pagamento, você vai digitar os seus dados. Vai escolher a forma de pagamento, Pix, Boleto, Cartão, né? Parcelado. Pagando, você recebe por e-mail o link pra acessar a plataforma do curso, tá? Vai receber por e-mail esse link. Tem que ficar de olho, então, no seu e-mail, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração ter te ajudado. Espero que você tenha gostado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!